Para que a pessoa se envolva na agenda do mal, ela não precisa ter o conhecimento intelectual do que está por trás de tudo isso. Então, se um professor, por exemplo, quer se envolver na agenda do mal, basta seguir Paulo Freire. É sim, ele segue Paulo Freire de maneira, ele está bem intencionado, mas segue alguém que está transformando para que alunos deixem de ser estudantes e passem a ser militantes de um programa que é contra a igreja. Então, Paulo Freire, John Dewey, influenciaram fortemente a Unesco, que influencia a destruição da educação no Ocidente. É muito importante que nós saibamos disso. Nós não temos intelectuais em todos os lugares sendo utilizados. O que nós temos são idiotas úteis, sendo utilizados por uma elite intelectual que promove essa ação destrutiva da educação, da pessoa, do ser humano, afasta a pessoa de Jesus Cristo, aumenta a destruição. As teologias progressistas, por exemplo, e humanistas, são braços desse movimento para destruir a igreja como um obstáculo. Legenda Adriana Zanotto